Já na parte da noite, por volta das 20h40min, no Trevo da Guepardo, o encontro da Rua Ivaí com a BR-158 em Pato Branco, este Vectra acabou saindo da pista e capotando, ficando com as rodas para cima em um barranco. No veículo estavam cinco pessoas que ficaram feridas. Para esta ocorrência foram acionadas duas equipes do SAMU e uma viatura do CIAT do Corpo de Bombeiros, além do caminhão dos bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência. O socorro encaminhou as vítimas para a casa hospitalar.